Salve galera, mais um vídeo de 7 Deadly Sims aqui no canal, no vídeo de hoje a gente vai estar derrotando o boss Gauter na dificuldade Inferno Então vou estar mostrando um timezinho aí muito bom pra vocês, um time também bem free to play Onde vocês vão estar podendo fazer uma boa pontuação pra garantir bastante recompensas aqui no final desse boss, beleza? Então já fiz aqui uma vez esse boss, consegui mais de 3 mil pontos Tá bem acirrado aqui o do Gauter, eu achei que mais de 3 mil pontos me colocaria num rank melhor aqui Mas não colocou, mas mesmo assim, top 10% não é uma coisa ruim, você garante a maioria das recompensas aqui Mas bora tentar melhorar, a gente só ficaria aqui atrás sem essas recompensas aqui no caso, né? Mas o mais importante aqui que são os diamantes, alguns recursos aqui, vocês vão estar garantindo, beleza? Então bora aqui começar esse vídeo Esse é o time que eu tô pensando em trazer pra vocês E aliás, pessoal, além desse... o meu vídeo passado foi pro Boss King, agora é o Boss Gauter Além desse conteúdo de boss, eu tava pensando em fazer também o conteúdo desse capítulo do filme, né? Eu não comecei a fazer ainda, mas eu tava pensando em fazer uma live quinta-feira agora, né? Uma live assim, por volta de uma, duas horas da tarde, eu abro a live aqui no YouTube mesmo Faço o conteúdo junto com vocês e aí, se eu não me engano, a live já fica gravada como um vídeo depois aqui no canal Eu não sei o que vocês acham da ideia aí, se vocês acham bom, ruim, não sei se esse conteúdo é um tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver Geralmente, acho que vocês já repararam que eu não trago conteúdo fazendo capítulos, coisa do tipo assim Mas pode ser algo que eu posso trazer, se vocês curtirem, deixa o feedback aí Mas voltando aqui pro foco do Boss Gauter Então o time é composto por King Azul, Lílha Azul, Hauser e Arthur Então a Lílha e o Hauser são personagens humanos, né? Então o Arthur aqui, ele tem uma passiva que bufa bem personagens humanos, o Hauser também E isso comba bem com a primeira missão aqui do Boss, que é concluir com um herói humano na equipe Então aqui você tem diversos personagens humanos, você vai estar concluído essa primeira missão A parte de remover 10 debuffs de aliados usando habilidades com efeito de purificar Você consegue estar completando tanto com o King skill level 1, quanto com a Lílha skill level 2 E aqui é concluir sem ninguém morrer e concluir com todos os heróis tendo mais de 50% de PV Também te dá pontos, então você ter esses personagens que dão essa cura também é muito bom, né pessoal? Então bora lá, vou colocar food de ataque aqui Naquele padrão galera, caso vocês curtam o vídeo, esse vídeo seja útil Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal que ajuda demais E bora ver se a gente consegue pontuar mais do que a gente fez ali Eu vou seguir a mesma estratégia que eu fiz, então se eu pontuar mais ou menos Acho que vai ser meio que de maneira aleatória O meu foco ali é fazer os 3, mais de 3K junto com vocês, beleza? Então bora, aqui é diferente da maioria dos Boss, esse Gouter é mais perigoso na primeira forma dele Por quê? Você não pode estar derrotando esses aliados dele aqui do lado, né? Porque eles tem pouco HP, se você derrota o Gouter recebe um buff muito grande Então você tem que controlar muito bem aqui a vida deles E já no nível 2, na segunda barra de vida do Gouter Esses aliados do Gouter tem muita vida Então você pode spamar skill em área de boa, que não vai acontecer nada Beleza E aqui também o ideal, ó, é vocês usarem, é... Puts, não... Não veio o skill da Lilia de tirar o ultimate, mas beleza, sem problema Vamos dar uma cura aqui, né? Só pra garantir que ele não vai o tal house ali, temos complicações É... O ideal é você estar usando rapidamente as skills nível 1 do King no Gouter Porque depois de 2 ou 3 turnos aqui Se eu não me engano, o próximo turno deles aqui Ele já vai dar a provocar E aí você não consegue usar a skill de alvo único no Gouter, né? Vai provocado direto pra aquele personagem ali Beleza, ó, já dá pra ver aqui, ó, que ele tá com a skill de provocar Então, já não daria certo isso que eu tava falando pra vocês Então, bora... É... Usar aqui um riozinho Duas skills do Houser aqui Não vão matar ele, então tranquilo Beleza Aqui a gente farma o ultimate do King É... Podemos tentar finalizar com o ultimate do King aqui nele O problema aqui é a questão do... Só do purificar A gente usou pouco purificar aqui Mas aí dá bom Então, ó, ele já deu aqui o provoke dele Que a gente faz, a gente purifica Usa uma skill do Houser aqui em área E finaliza com o ultimate do King E essa barra de vida Purificamos E aí, vem Destroçar do King Já leva aqui, ó Primeira barra de vida do... Do Galteiras Segunda barra é naquele padrão que eu falei Agora vocês vão ver que as skills Você pode spamar skill de boa Que é... Tá bem tank aqui É o... Não sei se eu já uso o ultimate do Houser Acho que não sei se é uma boa Eu já vou farmar, né, velho Vamos lascar aqui já o ultimate, vai A gente tá com... Aqui não é nem mais pelo dano O importante é mais... Soltar as skills mesmo Pra tirar ultimate a gente tem aqui a skill da Lilia já farmada também Não tem muito problema Bom, aqui a gente consegue purificar O esquema é farmar... O ultimate do King novamente aqui, né Mas o jogo não... Não tá nos ajudando muito Ó, fizemos aqui a missão de purificar já O jogo já sinalizou pra gente Vamos controlando agora a partida Removendo o ultimate, curando Pra finalizar com todos os quesitos ali que são importantes pra gente Bom, aqui ele farma o ultimate dele A gente já tira Podemos juntar aqui da Lilia, talvez Isso nem é muito necessário, mas bora Beleza, beleza Ele já veio de provoke aqui também, de novo Vamos dar um purificar aqui com a Lilia Vamos lascar o ultimate dela E skill do Houser em área Farmando o ultimate do Houser também Vamos indo aos poucos Tranquilinho, sem pressa Os pontos estão subindo aqui aos poucos Não precisamos de pressa Deixa eu ver Será que vale a pena eu dar um purificar aqui? Bom, vamos de purificar Farmar o ponto Já dá aqui Dá aquela reduzida E ele tá no bico ali pra perder a partida já Beleza Bom, com a Lilia Eu consigo tirar aqui Um ultimate A gente farma o ultimate do King Podemos utilizar desse heal, vai Garante a vida do Houser mais alta, vai Aqui não mata ainda o Gauter A gente vai dissolvendo aqui Orbs de ultimate dele Agora provocar tá aí Mas a gente tem um purificar A gente dá o purificar Dá a cura E a ultimate do King pra finalizar, vai Bom, um milhão e seiscentos K Porque depois que você derrota o Gauter Os aliados morrem também E aqui facilmente a gente faz E a nossa pontuação vai para Três trezentos Fiquei um pouco abaixo do que eu já tinha feito Cumprimos um monte Tudo que é requisito aqui tá cumprido As missões fizemos Ficamos aqui com Foi cem a menos do que eu já tinha feito Mas não tem muito segredo, galera Top 10% pelo menos aí com isso Você consegue E na real que dá pra você ficar fazendo mais ponto ainda Você fica enrolando lá É, meu, tá Vocês viram que foi bem tranquilo É bem tranquilo essa match Acho que tem gente que fica enrolando infinitamente Só Apesar que o Cara, top 10 tá 4,600 Aqui não Não é uma diferença tão alta Se eu não me engano do King Os caras tão fazendo uma Uma diferença que surreal, velho Cadê isso aqui? É, tipo, mano Primeiro tem 19k, tá ligado? Tipo, eu tô com 3k com 5% Mas o primeiro tem 19k 19, velho É, tipo, muito, 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 muito mais Aqui já é, tipo, eu tô 3k top 10% Só que o primeiro fez 4,600 Também não é uma diferença tão grande E o segundo aqui, ó Utilizou o mesmo time que a gente Deve ter dado uma enrolada a mais aí Uma pontuação a mais Mas é isso, galera Não tem muito segredo aí pra tá fazendo uma pontuação ok E garantindo as recompensas com esse time E, velho Bem free to play aqui O boss Galter é bem de boa Montando esse timezinho aí Com os personagens 1,6 Sem super despertar Vai dar bom Não tem erro, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se gostaram, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo É nóis